ae e aí guys we are live just join me come on all of you Eu gosto dessa parte agora aqui, ó. Eu acho que essa é a segunda aula em relação ao pluriforme, né? Tivemos um pouco de inglês. Comecei falando um pouquinho em inglês, mas, porém, tratando com tudo, todavia, a gente vai fazer essa aula um pouquinho mixed, tá? Até para quem é mais avançadinho aqui hoje, falar assim, Putz, é só português? Não. I'm gonna speak some English, so you, beginner, para você iniciante começar a se acostumar, tá? Mas vou falar também, vou falar em português e em inglês. O Renato perguntando, boa noite, comprou o Bugatti para a Erika, ela merece. Renato, vamos conversar com o Tuca, por favor? Olha, para conversar com o Tuca, com o dono do banco, o que é que foi, gente? Não tem condição, não. O Bugatti é muito caro. Vai ficar só nos sonhos, né? Acho que até se um dia eu tiver muito dinheiro a ponto de comprar um Bugatti, eu vou desistir. Eu falo, não, deixa para lá, é muito dinheiro, meus amores. Vamos lá começar essa aula. Quero saber, enquanto eu faço uma breve apresentação sobre mim, Tirar a música agora, né? Enquanto eu faço uma breve apresentação sobre mim. Queria muito que vocês se apresentassem aqui, eu queria muito que vocês falassem o nome de vocês, de onde vocês estão falando, para eu conhecer um pouquinho dos meus alunos de hoje. Então, me contem aqui nos comentários. Já de cara, já vou pedir para todo mundo deixar o like, para quem gosta dessas aulas, para quem curte todo esse trabalho que eu faço. Então, aproveita para divulgar. Tem um botãozinho de share aqui. Passa para todos os seus amigos no WhatsApp. Vou precisar de uns dois minutinhos, dois, três minutinhos até começar. Manda para todos os seus amigos lá no WhatsApp, no Telegram, para todo mundo, porque a gente vai começar essa aula em alguns minutinhos. Deixa eu ver quem está aqui. Good evening, everyone. Good evening, good evening. Todo mundo escrevendo good evening. Muito bem. Eu não vi nenhum good night aqui, mas se alguém escreveu good night, lembra que good night é para quando você está indo embora. O correto é good evening. Eu estou super proud of you. Eu estou vendo que tem bastante grasshoppers, meus alunos do curso. Que bom, gente. Fico super feliz de ver vocês aqui. Se tiver gente do squad, hashtag squad. Quem veio pelo LinkedIn, hashtag LinkedIn. O que mais? Hashtag grasshoppers para quem é meus alunos. E para quem só for dos bytes, coloca hashtag bytes, que eu quero muito saber enquanto eu olho aqui de onde vocês são. Yeah, olha que legal, gente. Clarice, de Vitória, Stephanie, São Paulo, Andréia, Lençóis Paulistas, e estão, não estou chegando nada, gente. Pega o óculos. Pronto, entreguei. Não enxergo nada. Ah, Pri, de Minas, Sergipe, o Michel. Gente, que legal. Stephanie, de Sampa. Brasília, Stephanie, bacana. Priscila Sandman, São Bernardo do Campo, ABC. Muito bem. Meus amores, eu não vou conseguir ler todos vocês, infelizmente, mas eu estou vendo que tem bastante gente. Muito obrigada, Luciana Alves, de Campinas, de um dia aí. Para quem não me conhece, para quem está assistindo essa aula pela primeira vez, inclusive, coloca o número zero, digita zero e manda aqui para eu ver se tem bastante gente assistindo essa live pela primeira vez. Quem nunca assistiu uma aula minha ao vivo, por mais que acompanhe meu trabalho, mas nunca viu ao vivo, vou colocar zero, só para eu saber aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros, trabalho nas redes sociais há uns quatro anos, mais ou menos, quatro, cinco anos, mas, dando aulas de inglês, gente, quase 20 anos, dá para acreditar o tempo passa, nem parece que eu já tenho 66, mentira. A louca, né? Bom, deixa eu compartilhar minha telinha, porque eu quero passar um pouquinho de onde vocês conseguem me encontrar nas redes sociais. LinkedIn, Erika.Belmonte, lá eu compartilho algumas dicas, tem os meus stories lá no LinkedIn, então não deixe de me acompanhar por lá, no Instagram, Erika.Belmonte, aqui no YouTube, inclusive, se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho aqui embaixo, inscrito, para você se inscrever, receber notificação, coloca... Gente, o sininho é Erika, eu quero saber quando você estiver ao vivo por e-mail, então ativa o sininho, que você vai receber, ó, Erika está ao vivo, mas, se você não quer receber nada por e-mail, vai para o meu Telegram, que eu já vou até falar aqui a respeito, Erika na América Telegram, eu não sei se o Tuca está aqui, eu acho que ele está, mas se ele tiver, eu vou pedir para ele colocar o link direto do meu Telegram, para vocês seguirem lá, gente, no meu Telegram, a gente vai começar esse mês de maio, o desafio 15 em 15, tá? Mais alguns dias, eu já vou começar a divulgar em todas as redes sociais, o desafio 15 em 15, nada mais é do que uma atividade, onde durante 15 dias, a gente vai estudar, durante esses 15 dias consecutivos, durante... por 15 minutos, e eu é que vou sugerir as atividades para básico, intermediário e avançado, treinando todas as habilidades, tá? Então, não deixa de participar do meu Telegram, gente, porque no Telegram não tem algoritmo, né? Então, se você não entrar lá, você não vai ver as mensagens, mas eu coloco muito conteúdo que não está em nenhuma rede social, não deixa de fazer parte do Telegram, é uma forma da gente estar mais pertinho, tá bom? Gente, o meu podcast, pera, não, pera aí que eu preciso mostrar isso aqui na live, aguenta aí. Pra quem não ouviu, saiu o episódio número 16, pausa antes da gente começar o nosso de hoje, Érica na América Podcast. Não, vocês precisam ouvir isso, gente, olha só que coisa mais chique. Pera aí, calma aí, pronto, olha aqui. Número 16 do Érica na América Podcast. Personalizado, meus amores? X-América, Érica, Érica. Vocês gostaram? Eu não sei se todo mundo já ouviu, aliás, se vocês estavam sabendo, Érica... Érica. Gente, eu tenho um podcast chamado Érica na América Podcast. Vai no Spotify, Desert, Google Podcast, Apple Podcast, já tem que ter 16 episódios, o décimo sexto tá super especial. Eu falo sobre... Deixa eu tirar aqui. Eu falo sobre ovos, de uma forma geral, explico o que é um diner, que é um tipo de restaurante aqui nos Estados Unidos, mas ovo com a gema cozida, gema dura, gema cozida não, gema dura, gema mole, ovo cozido, ovo frito. Não perde esse episódio, tem vários. É basicamente inglês que a gente vê no dia a dia, na vida real, de uma forma descontraída, de uma forma bem leve. Gente, o Tuca acabou de colocar até os links aqui pro Spotify, quem quiser. Meu site, ericabelmonte.com.br, é onde você também tem bastante conteúdo gratuito. Lá eu acabo colocando, inclusive, a transcrição do podcast, tá? Tudo que eu falo em inglês, o episódio 15, tem um textão em inglês, a transcrição tá nesse site aqui, ericabelmonte.com.br. Guys, English Bytes a gente vai falar melhor na semana que vem, eu vou pular hoje os bytes, porque semana que vem a gente vai abrir as inscrições, finalmente, pros English Bytes, aí eu detalho um pouquinho mais, tá bom? Então, fiquem atentos só, porque a gente vai abrir. Gente, não é curso, tá? O meu curso, nova turma, em junho. Muitos de vocês estão me perguntando no Instagram, no LinkedIn. Entra nesse site, curso.ericabelmonte.com.br, se você quer ser meu aluno. Gente, é um curso de verdade, eu não vendo vídeo, quem é meu aluno, meus grasshoppers, tá aqui, eles podem dar opinião deles sobre o curso, mas é um curso onde a gente faz lives a cada 15 dias, é um curso onde você tem 80 aulas com listening ring, enfim, tem um monte de atividade lá. Não vou falar tanto do curso, porque não tô com matrículas abertas, mas, se você quer ser meu aluno, entra lá em curso.ericabelmonte.com.br, deixa seu e-mail, que eu vou entrar em contato com vocês. Bom, falei pra vocês do Telegram, é onde, ah, pela primeira vez, dessa aula de hoje, plural, eu vou enviar exercícios em PDF com folha de resposta. As 14 aulas anteriores não tem atividade, não tem exercício, é 15ª, e a partir da 15ª, toda aula de vocabulário e gramática, eu vou oferecer exercícios pra vocês treinarem também. Inclusive, opção de sites também, pra não ficar só em um exercício, várias opções. Mas eu falo que quem não tá no Telegram, tá perdendo. Tá bom, então vai pra lá, Erika na América Squad. Vou pedir pra vocês, meus amores, quem gosta dessas minhas aulas ao vivo, se vocês querem que essas aulas continuem, eu peço muito o suporte de vocês, pra vocês deixarem o like. Ó, nós temos 333 pessoas ao vivo, e 212 likes, 214. Vamos lá apertar esse dedinho aí, pra gente poder divulgar pra mais pessoas aqui no YouTube. Eu conto muito com o like de vocês. Ativa o sininho, como eu já falei, se inscrever, e compartilha com os seus amigos. Agora tem uma outra coisa que eu falei na outra semana, que eu fiquei super feliz, vou falar de novo. Se tiver ao longo dessa aula, alguma coisa que foi novidade pra você, se você estiver gostando, tira um print, tá? Se você estiver pelo celular, tira um print, ou tira uma foto com o seu celular, e aí posta no seu LinkedIn, posta no seu Instagram, que eu quero ver, me marca, tá bom? Pra eu poder ver vocês, pra eu poder também repostar, pro pessoal também conhecer, ver o que você tá, do que você gostou e tudo mais, aprender com você. Então, tag me, tira um print em qualquer momento dessa aula, e me marca em qualquer rede social, que eu vou amar. Gente, vocês não tem uma noção, eu viro criança, quando vocês fazem isso, eu fico super feliz. But now, it's done. Thank you guys, thank you so much. Maria, quero fazer o curso. Miga, deixa lá o seu e-mail, que a gente vai entrar em contato. Finger time. Meus amores, vamos lá, eu tô no Telegram, marca o meu monte, minha mãe, mãe, te amo, beijo, pai. Vamos começar agora. Plural in English, agora, again, I'm gonna start mixing português and English, because I wanna help you both. E é bom pra você, que é básico, não desespera não, se eu começar a falar algumas coisas em inglês, calma que, só pra gente alinhar, o que for a estrutura, a gramática em si, eu vou falar em português, pra todo mundo entender, and the other explanations may be reading the words, I'm gonna do that in English, ok? Minha dica, já que essa é uma aula de gramática, e ao mesmo tempo, é uma aula que eu vou compartilhar muitas palavras também, curiosidades com relação às palavras, se agora não der, volta amanhã, depois de amanhã, pra você repetir essas palavras, gente, a gente só memoriza a pronúncia de alguma coisa, a gente sim, pode estudar, etc, tal, ver todos os detalhes, mas é repetindo, tá? Que a gente vê qual que é o som que tá saindo, e a gente tenta reproduzir, então, essa é uma forma que vai te ajudar muito, então, usa esse material, inclusive, de novo lá no Telegram, vai ter o MP3, o áudio, gente, não é a aula em áudio, tá? Não, é um áudio que com esse microfoninho lindo aqui, eu falo, hey squad, how's it going? Não é squad, quem tem squad sabe aí, eu gravo, vamos lá então agora ver as palavras, porque a aula é essa daqui. E um último recado, essa aula pra variar eu estou exagerada, eu preparei muita coisa sobre plural, muita curiosidade sobre plural, talvez a gente vá precisar quebrar em duas partes, em duas aulas, porque eu não quero passar muito mais de uma hora, senão fica cansativo, tá? Então, pode ser que eu tenha que parar, e aí a gente continua numa aula seguinte, tá bom? E aí eu espero que vocês voltem, tá meus amores? Não é só uma parte que a gente aprende inglês não, são nas duas sempre. E, and that's it. Vamos começar então falando um pouquinho sobre estrutura. Why should we learn grammar? Pra quem me conhece, pra quem já me acompanha há um tempo, sabe que a minha metodologia, a minha forma de explicar gramática, não é com nomes, com terminologias do tipo, ah, isso é um adjunto adnominal, correlativo sindético, coordenativo sindético. Não, gente, eu não entro em detalhes gramaticais, não julgo, não acho errado quem faz, são só metodologias diferentes, tá? Essa é a minha, então eu vou te explicar, toda a aula de gramática eu vou trazer o assunto, te explicar de uma forma leve, pra que você entenda o que aquilo quer dizer, e por que que é importante. Why? Again, every class that we're learning a new structure, I just tell you guys, it is really, really important that you understand why you're learning something, so you can replicate, so you can just do it on your own, when you're speaking. This is really, really important. Aprender estrutura, pra mim, eu acho que é muito, muito, muito importante, porque você fica livre, uma vez que você aprende aquela estrutura, você é livre, pra você montar a frase que você quiser, não é, se você decora uma frase, tem uma frase pronta e você decora, se mudar a cor da grama, você já não sabe mais como é que monta aquela frase, ou o que ela quer dizer. Por isso que eu acho importante você, por exemplo, aqui a gente vai aprender o plural. Por que que eu tenho, qual que é a regra geral do plural, tá? É isso. Em qual situação eu uso? Aqui. E qual é a exceção? É isso. Pronto. Não é simples, tá? É uma coisa, vamos dizer, fácil, mas não é, ao contrário, é simples, mas não é fácil, tá? Então, essa é a razão por que você tem que aprender estrutura, porque por mais que alguém use uma palavrinha diferente, a estrutura se mantém, e você consegue identificar o que é passado, o que é futuro, o que é presente. So, that's the reason why, ok? And, regarding, now this is specific to the plural form, ok? There's one rule, one rule, but several grammar structures. O que eu quero dizer com isso, essa daqui, muita gente subestima o plural, muita gente, e eu peço com todo amor, que habita em meu coração. Não subestime o plural. Se você não domina o plural, eu não tô falando de dominar aquelas exceções mais cabeludas que a gente vai falar, tá? Ou hoje, ou na próxima aula, a gente vai falar. Inclusive, tem até aquelas palavras compostas, né? Toothbrush, English class, que foi o exemplo mais simples, mas enfim, palavras compostas, eu vou ensinar o plural disso também. Muitas regras, presta atenção no que eu vou falar, e vocês vão ver que ao longo da aula, eu vou fazer muita relação com várias estruturas do inglês de uma forma geral, que não tem nada a ver com o plural, porém, é a mesma regra que a gente vai utilizar. Então, uma vez memorizado essa estrutura do plural, o que acontece no plural, as mudanças que a gente faz, que é chato, eu sei, vai ser tão mais fácil replicar para todos os outros assuntos. Vou dar um spoiler, muito em breve a gente vai ter uma aula sobre o tempo presente em inglês, e é uma aula que eu aproveito para tirar muitas dúvidas, quando que utiliza, a gente tem o tal do ING, né? que o ING não é ando, 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 indo, não é só ando, ando, indo, aliás, ele sozinho não é, né? Vou explicar isso, então, a gente vai ter umas aulas que eu vou trazer para a aula do plural, eu vou falar, gente, você lembra da aula do plural? Você lembra daquela estrutura? Você lembra disso? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Números ordinais, você lembra disso? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu diria que, se eu tivesse que chutar, se eu tivesse que olhar para trás e falar assim, tá, a pessoa que inventou o inglês, tá, vou colocar de uma forma bem simplificada qual foi o primeiro assunto que eles inventaram, foi o plural porque tanta coisa acontece surge a partir do plural que vocês não fazem ideia e é por isso que eu peço meus amores, não subestimem se você não domina o plural com essa aula de hoje, eu vou dar tudo gente, sem linhas pequenas, linhas não, letras sem letras pequenas eu vou contar todos os detalhes, regras e exceções e não sei se nessa aula ou na próxima, o que acontece aqui nos Estados Unidos que não, que tá sim, algumas coisas com relação ao plural que não tá nos livros e que acontece direto, vocês vão falar mano, mentira, que é assim, pois é é bem a frase meu mundo caiu pois é, tem que compartilhar essas coisas so part one, we are gonna divide this class into three parts, ok so three parts, gente, agora eu não vou olhar os comentários, vi aqui agora o Jonas falando, dá um, peraí meu Deus, not now, dá um good evening pra São João da Boa Vista você tá fazendo uma grana de mudança na minha vida Jonas, this is so incredible thank you so much, thank you so much for that Roger perguntou, e essa cortina atrás? isso não é uma cortina, isso aqui é a minha janela, tá bom? você tá com inveja da minha janela mentira, gente, isso aqui não é não é cortina não, isso daqui é um vou mostrar pra vocês que aqui é vida real, tá gente? isso daqui é um vinyl, ó isso aqui é um vinil, tá vendo? é um vinilzinho, tá vendo? aí a gente vai trocando os fundos aí fica tudo lindo agora eu vou pedir pra vocês todos prestarem atenção esquecer um pouquinho de comentário porque, gente, eu não vou ler comentário agora eu preciso focar pra gente poder avançar porque tem muita coisa pra gente falar hoje primeira coisa quando a gente fala em plural inclusive em português, né? quando a gente pensa em plural quando a gente fala de plural primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? letter S a letra S certo? até então, nenhuma novidade pra ninguém, eu acho acontece que uma coisa que a gente tem uma muito cuidado é com relação a onde colocar essa letra S por quê? vamos para o nosso lindo e maravilhoso português a menina bonita é legal certo? deixa eu ver se vocês vão ver a minha tela inteira pronto a menina bonita é legal vamos transformar isso pro plural em português as meninas bonitas são legais o que a gente fez? a gente transformou tudo tudo, a frase inteira a gente saiu colocando S a gente mudou o verbo enfim quando a gente aprende o plural em inglês a gente só vai colocar o S no quê? nos nomes ou seja, nos substantivos o que é substantivo? o que é um nome? gente, nome é o que a gente dá pra alguma coisa então esse trem aquizinho que vocês estão vendo aqui se chama oh, desculpa tô batendo aqui esse trem que vocês estão vendo na minha frente se chama microfone é um nome então, pra nome seja um nome pessoal nome de alguém nome próprio Joana, Maria, Pedra, né? só que nome próprio a gente não põe em plural porque é o nome de alguém mas microfone casa menino menina carro telefone celular garrafa caneca todos esses nomes esses substantivos são apenas eles que vão pro plural é só essa situação é só esse caso não tem exceção ah, mas e o S que eu vi no verbo? e o S o que você vê em outras coisas são outras coisas tá? um passinho por vez aqui a gente tá focando na aula do plural então o que eu posso pedir e implorar pra vocês memorizarem é que o S que a gente vê ou até as mudanças, né? que a gente vai ter vai acontecer somente pra nomes pros substantivos a gente não passa tudo pro plural como a gente faz no português eu até deixei uma frase aqui peraí vou até pular olha que frase bonita gente isso aqui não é uma frase é uma frase minha mas essa lógica que todos os professores de inglês, de português de qualquer idioma vão concordar comigo every language has its own structure toda língua todo idioma tem a sua própria estrutura accept and respect that aceita e respeita isso então não é porque em português você fala as meninas bonitas são legais que em inglês you're gonna do the same you're not gonna do the same because in English we're gonna follow one structure we're gonna follow the structure that is regarding to English a gente vai seguir as regras que são relacionadas ao inglês em português é uma coisa em inglês é outra a gente entende como é que funciona em cada idioma e trabalha em cada idioma tá bom? então voltando aqui a gente só vai colocar o S pra substantivo então qual que é a regra geral como a gente já falou colocar o S no substantivo algumas frases aqui então I have a beautiful kid isso aqui é singular tá? I have a beautiful kid my car ó os nomes são que tá grifadinho tá? they're about so my car is old that house looks big her computer is not working now if we change those sentences to the plural form I have beautiful kids look at the S my cars are old those houses oh meu Deus não tem esse S aqui não tá gente? esse S tá de intrometido aqui look big those houses look big dá pra pintar aqui? pronto ó isso aqui a gente tira esse S aqui tá bom? queria pintar de vermelhinho mas até aprendi como é que pinta de vermelhinho tem que fazer um curso disso aqui gente ah não faz isso não volta pronto look big her computers are not working this is just in case we want to change to the plural form so her computers are not working vocês perceberam que algumas coisas na frase mudaram quando a gente foi pro plural então this house became those houses my cars my car is old as now my cars are old só que verbo não coloca S de D vira DOS também eu não coloquei um S mudou a estrutura a gente vai ter isso também mas de novo existem algumas frases que nada vai mudar essa aqui a gente só tirou o artigo I have beautiful kids mas o que mudar a gente vai ver em outras aulas hoje hoje o foco é no plural tá bom? so now let's talk about the general rule what is the general rule regarding S? so you're just gonna add letter S after your name after your word your noun ok? so girl olha a pronúncia girl girls girl girls squirrel squirrels esse R né olha aqui outro world uma dica pra quem não sabe falar world fala we are old mais rápido we are old aí we are tem o contraction were né we are old aí vamos mudar pra contraction we are were were nice were friends were teachers were Americans I don't know were old were old world aí vai juntando world 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 aí é treino tá? mas é só uma diquinha pra quem tem dificuldade de falar world the plural form is worlds worlds water waters water waters Erika, você tá louca? não, não tô louca não, gente plural de water é waters mas calma eu sei que muita gente vai falar não, mas como assim? water não tem plural não tem plural mas existem situações onde a gente vai falar waters eu quando eu vou no restaurante aqui pedir água aí eu falo vai eu e tuca, né? I would like two waters or two waters please eu não falo two glasses of water isso é o que eu falei pra vocês que não tá nos livros não só isso, tem alguns outros detalhes so hang in there tá? então water waters camera cameras wall walls door doors tree trees tá? então até aqui eu sei que pra muita gente isso não é novidade pra quem for novidade então não esquece só colocar o szinho tá bom? this is easy, let's say right? nothing not a big deal let's start talking about the exceptions guys we do have a lot of exceptions in here eu diria duas afirmações a maioria das palavras vai já que vocês gostam de percentual 70% das palavras 80% das palavras vão seguir aqui ó s então já uma dica pra você que as vezes na hora que estiver falando na hora que estiver escrevendo fica pensando meu Deus e agora s, s, s na dúvida enquanto você estiver falando não trava fala depois você pensa tá? dica pra vocês independente de ser regra do plural de ser preposição anyway whatever você na hora que você estiver falando você fala depois você pensa o que você podia ter feito de diferente se você errou qualquer coisa do tipo porque a regra do plural é o seguinte 80% segue a regra porém a gente tem tanta exceção no que é exceção que eu sei que muitos de vocês vão falar meu Deus buguei mas calma eu vou bem devagarinho nessa aula eu não vou nem passar rolo o compressor e também não vou encebar gente eu gosto porque eu sei que a gente tem pessoas de diferentes níveis aqui mas é importante que fique claro até pra você que é intermediário que é avançado memorizar isso aqui porque eu já falei que isso é base pra outras aulas eu não vou falar aqui nessa exceção gente palavras terminadas hein sei lá vou ver se eu lembro aqui porque nem eu sei SSS SH opa SH CH por que que eu não vou fazer isso? por que que eu não vou falar pra vocês decorarem? um porque eu nunca decorei eu não acho que você precise ficar decorando quais são as terminaçõezinhas porque não é uma ou duas são sei lá oito seis oito e aí começa a entrar na exceção da exceção é onde buga não vamos entender por que why understand why that's why it is so important buzz buzzes por que que com essas palavras deixa eu copiar pra cá pra poder escrever por que que com essas palavras que eu joguei aqui a gente tem que colocar esse ES vamos pensar junto que isso que é o mais importante que vai fazer você memorizar não ficar decorando SS não vamos entender vamos pegar a palavra bus a primeira delas bus se eu quero falar que eu pego dois se eu pego dois ônibus pra ir pra escola em português você vê que engraçado a gente não fala ônibuses né eu falo ônibus em português não tem plural but in english we do have the plural form e aí eu quero falar assim so I take one bus to go to school sei lá agora eu quero falar que eu pego dois so I take two mas agora eu tô falando esquece a escrita tá o meu ponto agora tá na fala so I take two bus s é assim o plural bus s porque girl girls boy boys tá eu tô entendendo eu tô ouvindo o plural é mic or microphone microphones você tá vendo você tá ouvindo agora quando eu falo bus bus não dá então eu preciso de uma ajuda de uma vogal pra justamente eu conseguir diferenciar o singular do plural então bus e não é buses não é forte é sutil buses buses mesma coisa vamos pegar a palavra dish dish é o mesmo que prato prato não prato de não é o prato louça tá é o prato de comida so if I ask you what is your favorite dish qual que é o seu prato favorito seu prato com comida so I like spaghetti I like steak and mashed potatoes what's your favorite dish plate se eu perguntar what's your favorite plate aí você vai me falar se é de vidro se é de plástico se é de sei lá tá so the word dish if I say I like the dish dishes não dá pra falar porque eu tenho um somzinho ó e na sequência vem um s dish não sai então por isso que eu tenho que falar dishes dishes sem contar que até na escrita presta atenção s h s no let's get another word glass that's a glass of water right glass of water se eu quiser dois copos de água so I want you glass of water no there are two s's already I'm not gonna add one more this is not german isso aqui não é alemão não gente no alemão a gente tem né os dois s's lá que viram o Betinho e coloca mais um não isso aqui não é alemão não tá gente é glass so in order to make it plural we're gonna say glasses são os copos the same goes for buzz gente buzz é zun 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 zubido zunido enfim tá buzz the plural is not buzz zz então vamos concordar todo mundo aqui né vocês podem na verdade chegar a falar a respeito de modo eu falei do s vai ajudar a falar para o cuspir cadê cadê tentei falar glass e cuspir o monitor segura aí nego so buzz buzz você vai colocar o s buzz zz não funciona então vamos aqui só entender palavras que terminam com o som de s não é nem a escrita som de s som de z que tem esse s z que são sons parecidos você não vai conseguir colocar um s que é a base do nosso plural logo o que que eu vou fazer eu vou colocar o e érica mas por que o e porque o e foi escolhido por deus para formar o plural aqui e ajudar o inglês tá bom podia ter sido a podia ter sido i mas o e foi o e o escolhido no sorteio tá então por isso que é o e então é buzzes buzzes que é buzzes ó aliás vamos diferenciar a pronúncia tá buzz buzz buzzes buzzes olha a diferença aí você não vai pegar dois zum 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 dois zumbidos zumbidos não é zunidos que fala né enfim zum 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 buzzes você pega dois ônibuses tá bom essa é a lógica quem gosta de estruturinha gramática etc e tal de decorar as terminações aí você pega cada uma dessas terminações olha o x olha aqui ó fox fox é raposa né fox fox o plural não é fox ssss não é foxes foxes there are two foxes in my yard there are many churches in north liberty that are closed gas gas gente gas gas é gas mas gas não é só pum não tá eu sei que muitos de vocês conhecem gas como pum não gas é gasoline as well so I have to put some gas in my car I have to pump gas tá bom and glass glass pode ser copo ou pode ser vidro também ok this glass is made of glass ok so that's it então essa é a lógica por trás por isso que é importante vocês memorizarem eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais porque é o som que vai mandar aqui a escrita também ajuda tá imagina colocar três s na escrita não vai funcionar muito não but let's move on now let's talk about the word sorry the letter oh vamos falar da letra o agora deixa eu ah eu ia falar que eu ia eu ia ler todas as palavras mas eu vou colocar no áudio tá vou passar o singular e o plural de cada uma delas o áudio o somzinho no mp3 que vai estar lá no meu telegram tá bom então não deixem de fazer parte do meu telegram acho que o Pucatano se ela é fã não http dois pontos barra barra erica ponto social barra telegram quem entrou depois entra aqui ó clica aqui nesse linkzinho pode ser depois da aula se vocês quiserem porque é onde eu vou mandar o áudio e aí você pode pausar e repetir eu vou falar photo photos aí você repete piano pianos tá bom bom vamos falar agora de palavrinhas terminadas com a letra o temos regras e temos exceções para palavrinha que termina em o ok every time we have that letter so again most of the cases we are just gonna add s então agora vem a dica de teacher legal tá bom depois ver as as exceções da teacher chata chata é exceção né meus amores palavras terminadas em o na grande maioria na grande maioria você só coloca s ponto photo photos piano pianos tattoo tattoos audio não é áudio é audio ó ó audio audios zero 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 avocado avocados avocado é bacate tá o resto das palavras acho que é bem parecido o português né avocado avocados é o bacatinho agora o que que acontece there are some options there are some exceptions in here some specific words are not going to add only the letter s you have you must add e s and there's no reason why there's no explanation whatsoever gente aqui por isso que eu falei que agora é a teacher chata falando porque não tem nenhuma razão de ser essas palavras acordaram um belo dia e falaram assim me recuso a levar só um s eu preciso do e pronto se apaixonaram estão vivendo felizes pra sempre então potato potatoes não existe potato sem o e sem o e tá é só e s tomato tomatoes eu já vi mango gramaticalmente mango é com e s mas eu já vi principalmente aqui em Iowa tá quando tem no mercado só s mango só com s hero heroes e s então existem eu ficaria com essas quatro aqui tá calma que tem mais algumas que vão levar e s é exceção né daquela regrinha da gente só colocar o s e olha isso que loucura por isso que eu tô facilitando a vida de vocês falando memorizem só o que termina terminou em o coloca s e memoriza aquelas quatro palavras ponto mais fácil gente porque existem palavras que você as duas formas são aceitas olha que loucura e você não fala buffaloes não é buffaloes a pronúncia é a mesma vocês perceberam buffaloes buffaloes you know volcano you know volcanoes érica não dá exemplo eles sabem o que é volcano tá volcanoes você pode escrever só com s ou só com es então pra quem bugou vamos lá regra geral coloca só o s certo terminou com som de s o que você vai fazer es então fox church ó esse tudo que puxar muito o solzinho próximo ao s você vai colocar es glass bus fox es terminou com o noventa e oito por cento você vai colocar s acabou é a mesma regra igual a primeira eu tô separando só pra quebrar e mostrar que existem diversas situações gente dica experiência de vida não percam tempo decorando lista tempo de vocês é precioso demais pra vocês pegarem papel e ficar decorando listinha vivenciem o idioma that's like the best tip that I can give you aprenda que é a regra que eu vou te ensinar e viva o idioma através de um podcast através de sei lá gente um texto qualquer a forma como você quiser por quê gente eu vou ser muito sendo muito honesta com vocês eu aprendi que tinha duas eu não aprendi eu provavelmente aprendi isso na escola com certeza aprendi isso na escola tá mas eu nunca memorizei que tornado tornado e tornadoes por exemplo tinha duas formas de se escrever pra mim sempre foi só com S até eu mudar pros Estados Unidos e aí quando aqui agora inclusive estamos na tornado season e aí a gente recebe no celular na televisão no relógio no smartwatch que tem a gente vai ter uma semana que de repente possíveis tornadoes com S eu falei opa como assim S aí eu fui ver que realmente essa palavra pode escrever com S e comecei a ver através de livros através de pesquisa através de preparação de material de um monte de coisa que existem outras palavras então vivencie o idioma e deixe a exceção pra vocês cuidarem mais com mais detalhes memorizar essas exceções conforme vocês vão tendo a experiência é muito melhor tá porque senão vocês vão bugar assim tem muito mais dica que hoje com tanto de coisa que eu tenho pra dar não vai memorizar então regra geral S terminou com um somzinho parecido com S E S O põe um S na dúvida põe um S pausa pros comerciais quem ainda não deixou o like deixa o like aqui olha lá 425 pessoas 375 likes vamos deixa o like pra gente pra ajudar a divulgar mais nessa live aproveita pra se você entrou depois não pegou o início que eu falei disso daqui se inscreve aqui embaixo no canal ativa o sininho pra você poder receber por e-mail e compartilha nessa live com todos os seus amigos no whatsapp no telegram com todo mundo e ó esse adesivinho novo aqui é do screenshot take a screenshot tira um print tirar um print é em português vocês sabem disso né tirar um print é em português tirar um print em inglês we say take a screenshot take a screenshot do seu celular do trecho da aula que você mais gostado que for mais diferente pra você e coloca nas suas redes sociais que eu quero muito saber qual foi a parte que você mais gostou tá bom vamos seguir em frente general rule so now we're gonna talk about the letter why every word that it's ending in why be careful because we have two possible ways a gente tem dois caminhos aqui quando as palavras terminam em y primeiro de tudo agora aqui tem uma regrinha que eu consigo ajudar vocês talvez essa vocês já devam ter aprendido antes que é o que palavras terminadas em y mas que antes do y a gente tem olha temos 428 pessoas e 428 likes vocês são porretas vocês são os melhores migos do universo pronto eu vou falar uma coisa os outros professores de inglês vão ficar com inveja porque eu tenho os melhores migos e seguidores do mundo pronto falei tá vocês são mesmo meus amores obrigada pelo carinho pela confiança de sempre tá tô só brincando pelo amor de deus vocês são muito fofos obrigada de verdade so boy boys apareceu y antes tem uma vogalzinha ou seja a e i o u o que que a gente faz vai só colocar um s toy toys tem uma vogalzinha antes a gente só vai colocar s aqui dá pra ajudar a facilitar aqui dá pra ajudar a diferenciar uma coisa da outra então day e são geralmente palavrinhas mais curtinhas vocês estão vendo mas antes é uma vogal agora e eu vou fazer relação com outra estrutura do inglês aqui que vocês vão adorar aguenta aí apareceu aqui é o y tá vendo se antes do y a gente tem uma consoante o que que a gente vai fazer vou pegar aqui a palavra serem vamos entender de novo vou até pegar uma outra party vou pegar party que acho que vai ficar mais bonito ainda a explicação não vou pegar até fly tava olhando as outras palavras qual que fica melhor olha só vamos pegar fly gente fly é mosca tem o verbo voar tá mas de novo eu não tô falando de verbo tô falando de nomes de substantivos fly significa mosca there's a fly in the room tá there's a fly flying so fly imagina que eu quero colocar o plural o plural o que que a gente faz coloca o s gente tem quatro consoantes não dá isso é inadmissível não pode tá quando começa a aparecer até visualmente isso fica estranho a gente até consegue falar flies tá pelo som flies mas olha visualmente tem muita consoante vamos até pegar aquela que eu ia falar que era party mesma coisa se eu tiver que colocar o s tem quatro consoantes então agora agora a questão não é pronúncia lá no s e s lembra que a gente tava vendo de colocar e s é som aqui é questão de ser visual presta atenção olha o tanto de consoante soa estranho isso aqui parece estranho não soa isso aqui parece estranho porque tem muita consoante junto então o que que a gente vai fazer e não é só aqui por isso que eu falo que o inglês ele se ele se multiplica pra várias outras regras que não tem a ver com plural calma que eu vou explicar fly flies então o que que a gente faz a gente vai tirar o y porque olha só seria isso o certo né como tem muita consoante a gente vai tirar a consoante e vai colocar duas vogaisinhas que tem o som do i i e em inglês é o som é i tô tentando pensar em alguma palavra rápida aqui não vem enfim se eu lembrar depois eu falo mas o som do i e é i por isso que a gente oh desculpa aqui fly flies é som de i né fly flies que tô ficando doido fly flies você tá vendo que agora visualmente ficou bem melhor bem melhor olha só fly flies tava até agora pensando em exemplos gente party parties então a gente vai tirar o y e vai colocar i e porque ele vai fazer o mesmo papel do y então party parties tá o fly why que eu falei é por causa do fly tá gente aqui do exemplo anterior cada palavra com um somzinho tá bom aqui ó baby babies agora olha isso daqui que é interessante pausa quem tiver aprendendo inglês hoje esquece o que eu vou falar senão você vai bugar tá quem é um pouquinho mais talvez até básico essa dica que eu vou dar é pra básico também mas se você bugar esquece porque não tem a ver com plural eu só quero fazer relação aqui que é o que vamos falar de verbo agora e não tem nada a ver com plural de novo o verbo to study a terceira pessoa ainda a gente vai ter uma aula só sobre isso só quero relacionar a regra pra vocês verem que a mesma coisa a gente usa pra outras coisas he she it o que a gente faz a gente tira o y e coloca i e s e isso não é plural isso daqui a gente tá fixando que é o presente pra he she it da afirmativa mas isso eu vou explicar em outra aula o que que eu quero dizer é que a regra de tirar o y e colocar i e é a mesma é exatamente a mesma e a gente vai ter essa mesma situação pra outras coisas e eu já vou mencionar então é por isso que lá no início da aula quando eu falei talvez alguns de vocês falassem putz não entendi o que era que eu quis dizer com isso eu usei o plural e usei o tempo presente são duas estruturas completamente diferentes uma coisa é pra dizer que é mais do que um plural a outra coisa é pra falar que alguma coisa está acontecendo no presente pra ele ou pra ela vocês perceberam e a regra é a mesma decorou uma vez memorizou uma vez você só replica pro resto porque a língua o idioma ele é coerente então é por isso que você pode fazer isso tá terminou com Y se antes tem uma vogal você só coloca o S boy, boys, toy, toys day, days se tiver uma consoante B, C, D, F, G, H, J, K você vai colocar vai tirar o Y tira arranca o Y Y é uma consoante certo? quer dizer pros americanos dão muito porque eles consideram uma vogal às vezes mas enfim tira o Y e coloca IE e aí coloca o S porque faz parte do plural tá bom vamos em frente let's move on let's do it let's talk now about the letter F de novo letra F a gente tem a regra e tem a exceção então vocês perceberam que praticamente pra muitas situações que eu tô trazendo aqui a gente tem a regra e tem a exceção tem a regra e tem a exceção tem a regra e tem a exceção mas que na maioria dos casos o S é o que prevalece né palavras terminadas em F cuidado roof roofs não coloca não muda nada é só colocar S chief chiefs chef chefs belief beliefs érica chief e chef chef né qual é a diferença rápida explicação pra quem não sabe a diferença entre boss eu vou gravar um vídeo pras redes sociais aí quando vocês virem eu quero que vocês comentem que viu aqui nessa live tá bom boss chef and chief como você tá falando de chef primeiro chef é a pessoa mais experiente a pessoa que comanda uma cozinha né é a pessoa que é responsável por assinar um prato ou coisas do tipo então ele é o chef chef então isso aqui tem a ver com culinária tá é o nosso futuro programa American America master chef yay spoilers dado em breve cabeça vamos falar de boss boss é o seu superior é a pessoa que manda em você profissionalmente vamos dizer assim a grosso modo é a pessoa que passa as tarefas pra vocês tá então boss é o seu superior é pra quem você responde ele pode ser um analista ele pode ser um coordenador pode ser um diretor pode ser o dono da empresa independente ele é o seu superior é pra ele que você responde agora chief 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 é o mais alto é a pessoa é o mais alto escalão escalão? tá certa a palavra? escalão? existe isso? é a pessoa mais alta é daquele grupo é o cargo mais alto daquele grupo então quando eu falo CEO é o chief executive officer então é a pessoa que vai comandar a empresa é a pessoa que na verdade vai cuidar da parte administrativa enfim vai dar todas as regras vai enfim todo mundo vai reportar pra ele os diretores e coisas do tipo é o nível hierárquico muito obrigada Denilson então é a pessoa mais alta do nível hierárquico e não é só pra empresa não a gente tem chief na polícia a gente tem chief nos bombeiros então é o mais alto isso CEO boa o Elton bosta aí piadinha velha isso aí né Elton mas é boa gostei CFO chief financial officer very good mais detalhes depois eu coloco num vídeo eu só quis explicar porque eu coloquei as duas palavrinhas e tanto chief quanto chef a gente só coloca s agora boss o que a gente vai fazer? num s a mais não né gente? e s bosses chefs and chiefs ok? ótimo chief financial officer isso muito bem gostei de ver bom então letra F algumas palavrinhas fofinhas como essas que eu tô mostrando aqui a gente só vai colocar S no final porém entretanto com tudo todavia meus amores good news bad news isso aqui é uma aula de good news bad news good news bad news o Elton aprende no seu podcast não conta Elton bonitinho então algumas palavras terminadas em F ou F E tá? tanto faz F ou F E o que que a gente vai fazer? a gente vai tirar o F ou vai tirar o F E e vai trocar por VAS porque de novo o fato de você colocar knife você pode falar knives você pode escrever knives na verdade desculpa e visualmente não é tão estranho mas na hora de falar ele quebra um pouco dá pra você falar knives knives tá vendo? não é tão horroroso mas quem criou o idioma falou não gostei vamos trocar então a gente vai pegar trocar o F por V Erika meu Deus eu nunca vou decorar isso vai vai porque você já sabe fazer isso e você nem você já sabe e você nem sabe que você sabe vocês sabiam disso? que vocês sabiam que vocês não sabiam? pois é como assim Erika? que número é esse? 5 que número é esse? eu falo 5 é? não eu falo 15 que número é esse? é 5 é não é 50 você tá vendo como inconscientemente essa regrinha do F e do V você já sabe só que ela é natural pra você porque você aprendeu os números desse jeito e claro eu quero que da mesma forma você replique isso pro plural o que eu tô fazendo aqui é uma analogia pra você puxar isso que você já sabe e agora levá-la pro plural só que ao invés de número a gente tá falando de plural então algumas palavras que a gente vai ter wolf lobo eu não falo wolfes eu vou falar wolves wolves na hora de falar vocês já sabem que o americano adora juntar tal do Lincoln Sounds então na hora de falar é muito mais sutil é muito mais leve é wolves você quer mais uma relação do inglês agora não tem nada a ver com o número não tem nada a ver com o plural tem a ver com pronúncia olha só eu estava pensando em você I was thinking aí dá uma vontade de falar assim I was thinking of you of you não tem of you o f vai ter som do que de v I was thinking of you ninguém fala of you of é isso aqui turn off the tv aí sim é som de f agora a preposição of não é of é of of música da Katy Perry isso aí of wolf wolves as nossas cordas vocais automaticamente produzem um som do v no plural as palavras como knife knives é exatamente como five exatamente tá então peguem essa mesma lógica e replica porque fica muito mais fácil ó aqui gente pelo amor de Deus metade de inglês não é Ralph tá bom aquele negócio que os skatistas gostam em português até pode ser Ralph mas não é Ralph em inglês Ralph não é Ralph é half half in English we say halves halves we need three halves of that orange a gente precisa de três metades daquela laranja shelf prateleira shelves shelves scarf scarf é cachecol encharpe tem que você pôr no pescoço assim que você enrola scarf plural scarves scarves life não é life é lives aí como é que vocês vão memorizar tudo isso gente praticando e tendo contato com o idioma porque uma coisa assim vocês estão aqui na aula estão aprendendo como é que funciona a estrutura ótimo aí vamos lá pro exercício que eu vou colocar lá no meu telegram gente meu telegram ctrl v opa ih escrevi um monte de ctrl v aqui oxe maria vai lá no meu telegram lá eu vou colocar exercícios pra vocês não só eu eu criei já na verdade um exercício com folha de resposta mas tem vários sites que eu separei pra vocês treinarem até cansar o dedinho entendeu se eu não aguento mais o plural pronto eu já domino érica ah obrigada marido quer dizer é pessoal meu suporte técnico muito obrigado ele colocou ali o link so that's it tá cuidado com essa questão do F e do FE vou fazer o seguinte gente chegamos em uma hora de aula e aqui é um momento que se eu começar o segundo assunto eu vou ter que ir pra pelo menos mais meia hora e aí no Brasil já são 10 horas eu sei que todo mundo trabalha e esse é um assunto puxado vamos combinar o seguinte eu vou liberar agora lá no telegram essa primeira parte do material e a primeira parte eu vou fazer até mais do que eu tinha planejado tá isso não tava no meu script porque até mais trabalho pra mim mas não tem problema eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho e ser mais coerente pra vocês do que vomitar tudo de uma vez e falar agora faz é com vocês a gente vai parar por aqui nessa aula eu vou compartilhar agora lá no meu telegram o material só da parte 1 os exercícios referentes só a parte 1 tá e o áudio também só da parte 1 aí depois aí a gente vai fazer a parte 2 e 3 na próxima aula então na próxima aula a gente vai matar esse assunto de plural o que que eu ia falar isso então a gente vai matar esse assunto na próxima aula e aí eu vou depois gerar um exercício inteiro pra vocês então a gente eu vou entupir vocês de exercícios tá amanhã é feriado é verdade gente amanhã é feriado não mas gente amanhã não consigo não amanhã I can't guys vai ser na próxima quinta-feira tá bom então é bom que amanhã é feriado vou fazer o seguinte gente nós estamos com ah vocês estão falando que amanhã é feriado eu posso continuar ó nós temos 413 pessoas aqui se todo mundo falar continua 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 eu vou continuar já que amanhã é feriado eu esqueci disso gente aqui não é feriado vamos eu quero ver uma enxurrada de sim ou se for não me coloca não gente não é pra falar sim porque a maioria tá dizendo sim eu quero saber o que é melhor continuamos ou paramos porque pra mim tanto faz manda bala manda bala sim 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 yes 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 amanhã poderia acordar tarde der pode pode continua bom vamos lá então só teve uma pessoa só a Maria ô Maria você não pode ir meu amor teve mais uma pessoa que falou não não gente eu vou fazer o seguinte a maioria tá dando uma enxurrada aqui yes 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 quem não puder amanhã é feriado ou pra quem não é feriado amanhã volta amanhã e continua da segunda hora pode ser pronto vamos vamos embora eu esqueci que amanhã era feriado gente achei não vou ficar enxurrando enxurrando gente só eu invento palavra em português eu vou criar um dicionário meu por que que eu tô pegando isso aqui eu ia encerrar gente tô ficando doida peraí deixa eu beber uma água aqui peraí pausa enquanto vocês respondem gente obrigada pra todo mundo até que escreveu um não que foi sincero eu gosto quando vocês são sinceros tá aqui não é nada pra agradar ninguém eu gosto quando vocês colocam um não porque pra você você não pode ou você não quer então quem quiser sair agora pode sair tá não vou ficar magoada vou ficar só um pouquinho não mentira vai lá e depois você continua tá bom nessa aula aqui eu vou disponibilizar todo o material lá na plataforma vamos lá gente vocês tem gás hein nossa senhora eu tô feliz sabe por quê porque geralmente na aula pelo menos na minha aula da faculdade essas coisas quando tava dando o horário eu falava gente eu não aguento mais agora vocês tão falando continua continua me deixa muito feliz muito obrigada vamos lá então vamos continuar já que a maioria quer let's do it you're my bosses gostaram you are my bosses vamos só que eu deixo por o óculos de novo so até agora o que que a gente viu o plural que a gente vê nos livros chamado de regular por que chama regular porque é só colocar o s basicamente isso ele muda entre colocar vans ele muda entre colocar f troca o f por vans a voz do povo boa já pode sair quem deu like no vídeo Rafael vocês são terríveis né não gente fica quem não puder pode sair não tem problema mas quem quiser continua comigo vamos lá então por que que eu chamo plural regular porque ele é igual pra todas as regras só que assim igual mas tem as exceções que é o que colocar es e es mas no fim é tudo s tudo se resume em s agora nessa segunda parte da aula vem o momento que a gente vai começar a mudar um pouco as palavras a gente vai aprender o plural Gabriela vocês já ouviram falar do plural Gabriela não, não ouviram então vocês vão que é grasshopper já passou por essa lição vai saber que é o plural Gabriela então nessa segunda parte action let's move on vamos começar da parte que a gente tem as palavras os nomes os substantivos que são diferentes so let's talk about being different being different what I mean about being different is that the word changes the word changes so here we have person people person people we also have man and man man desculpa man and man woman women child children goose geese tooth teeth foot and feet toda vez que a gente está falando desse opa toda vez que a gente está falando desse tipo de plural aqui não adianta você colocar o s tá toda vez que a gente estiver falando de person man woman woman olha aqui gente woman vira women além de mudar uma letrinha a gente muda também a pronúncia então toda vez que vocês quiserem alguma não tem só essas tá peraí que eu já vou falar aqui peraí aguenta aí olha aqui tem mais algumas ox vira oxen mouse vira mice and penny ó vira pensa eu tô brincando mas gente aqui no inglês americano deixa eu só make sure peraí porque eu já vi isso escrito é aqui no inglês americano é isso aí mesmo é isso aqui o pants é no inglês britânico porque no inglês americano e isso eu descobri tem uns quatro dias quando eu comecei a preparar essa aula porque pra mim plural de penny sempre foi pants só que eu nunca ouvi ninguém falando penny as pessoas falam assim ah são só alguns centavinhos just a few pennies pennies gente tá isso aqui não é um órgão sexual masculino tá bom isso aqui é moedinha de um centavo penny é um centavo tá dois n's pennies então toda vez que a gente tá falando dessas palavras então pants é em inglês britânico então isso foi novidade pra mim não sei se alguém sabia there we go mouse não é mouses ox não é oxes é a gente fala oxen mas isso são palavras específicas como é que a gente aprende isso vivenciando tá calma que eu já quero falar aqui com vocês uma outra curiosidade é toda vez que a gente tiver falando a respeito de palavras com dois os não são todas na grande maioria a gente vai trocar dois os por dois es eu nunca vou esquecer da minha vida quando eu falei pra uma aluna particular que eu tinha muitos anos atrás gente muitos anos atrás eu falei pra ela chamava jennifer eu falei você que eu nunca esqueci eu falei jenni dois os vira sempre dois es olha só a língua do professor o que que vira sempre aí eu dei exercício pra ela book o que que ela me falou que era plural é big ela tá errada não tá errada a professora dela falou que dois os viram dois es plural de book gente é books é por isso que eu volto a falar que opa books não são todas mas a maioria a gente vai trocar dois os por dois es mas não são todas plural de book não é big é books tá bom então cuidado é sério isso eu falei falei olha é c dois os vira sempre dois es não esquece tomei essa aí nunca mais eu falei não então não é beza é todas todas são só algumas é good vira good gostei gente plural de good também não é good tá inclusive a gente tem o substantivo good tá que na verdade that's a good na verdade é mais no plural que a gente usa essa palavra que são os goods que são produtos né goods mas ainda assim gente cuidado tá dois os da maioria a gente sempre vai colocar trocar dois os por dois es agora vamos pro momento novidade inclusive foi por onde eu chamei a atenção de vocês na verdade essa é uma das coisas da aula de hoje que a gente vê o plural nos livros gente pelo amor de Deus eu não tô criticando os livros isso foi um título pra eu chamar a atenção de vocês claro sem mentir não foi clickbait não tá que a gente fala que é pra puxar um de da mesma forma que muitos de vocês já passaram por essa situação eu também já então cuidado toda vez que a gente tá falando de person o plural é people vocês não estão errados então se eu quero falar que muitas pessoas morreram por causa do covid-19 many people died quando a gente fala de pessoas no sentido de plural plural de pessoa muitos seres humanos a gente usa people acontece que aí você vem aqui pros estados unidos ou tá vendo um filme você se depara com essa real life aqui no persons under 21 allowed pool capacity 60% ninguém falou 60 people toda vez que a gente tá falando eu não sei se vocês já viram isso daqui gente mood mid agora é pronto agora todo mundo já sabe dos dos plurais vocês gostaram desse dos dois os dois eles né por isso que eu falei a gente tem que tomar cuidado com as dicas né toda vez que a gente a tiver falando de pessoas no sentido de coletivo tá por exemplo imagina que eu quero colocar uma placa aqui na frente da minha casa que as pessoas pra entrar aqui sei lá só um exemplo tá gente precisam usar a máscara então no sentido de coletivo eu vou usar persons e não people então essa é a diferença essa é a diferença entre people e persons na verdade assim existem algumas situações que vocês vão ver em alguns livros que persons é o plural de people mas aí é um inglês bem arcaico não mais usado mas nos dias de hoje principalmente em placas quando você vê only authorized persons to enter in this to enter this area pensa no sentido de é meio que um sinônimo de grupo tá de grupo de coletivo ó no persons under 21 allowed tá vendo pool capacity 60 persons nenhum a gente não pode ter um grupo maior do que 60 pessoas a gente não pode ter pessoas que não sejam autorizadas pessoas fora desse grupinho então essa é a regra pra persons é por isso que a gente tem persons em inglês e é por isso que geralmente isso a gente não aprende nos livros porque é uma situação separada isso aqui geralmente é exceção que a gente aprende com a vida muitas coisas a gente aprende não tem como colocar gente agora eu vou defender os livros não tem como colocar tudo nos livros tem livros diferentes mas não tem como é muita informação pra botar num livro de gramática de inglês e muita regra e exceção pra se trabalhar de uma vez só que aí buga todo mundo então é por isso também não culpo os livros por não mencionar isso aqui não tá seria o coletivo de pessoas seria referente a palavra grupo pega a ideia de coletivo grupo que eu acho que dá pra memorizar melhor tá é diferente de falar que sei lá é cem mil pessoas morreram tá bom a gente tá falando de pessoas de seres humanos aí não tem a ver com um grupinho aqui né tá bom let's move on vamos aprender agora o plural Gabriela o que é plural Gabriela Erika você tá louca are you insane are you out of your mind no I'm not de novo gente tudo pra fazer vocês memorizarem nunca mais esquecer o que é Gabriela eu não sei se vocês viram essa série aqui funciona o seguinte o que é Gabriela eu não vou cantar porque tudo o YouTube hoje bloqueia né mas a Gabriela é aquele famoso eu nasci assim eu cresci assim você sempre assim Gabriela né então essa é a Gabriela é aquela pessoa que não quer mudar nunca nasceu daquele jeito e pronto nós temos dois grupos de plural que pertencem ao bloco Gabriela se fosse uma escola de samba era ali que esses dois grupos estariam inseridos como assim Erika the first one is the first general rule is regarding the singular form these words never go to the plural form essas palavras nunca vão pro plural bread bread tea tea water water coffee coffee rice rice news soup soup Erika nananana eu tô aqui desde o início da aula você não vai me enganar não porque eu sou uma pessoa muito observadora a pessoa é doida né ela já fala e já responde você falou waters eu li e você falou em voz alta sim eu falei e eu já vou explicar pra vocês porque que eu falei waters por enquanto você segura a sua onda aqui e finge que você não ouviu essa parte da aula tá bom toda vez que você quer falar que você bebe água que você bebe muito café que você come pão essas palavras gente elas não vão pro plural e de novo eu sei que muitos de vocês aprenderam contável e incontável eu vou falar aqui por uma dificuldade minha eu não sei ensinar isso pra vocês não entra na minha cabeça esse negócio de ah isso conta isso não conta a informação não conta lógico que conta duas informações não não mas você conta pedaços da informação você conta os pedaços do pão isso nunca entrou na minha cabeça eu sempre fui uma aluna quando eu estudava inglês até quando eu estudava alemão também eu sempre fui muito zequinha vocês lembram do zequinha do castelo ratimbum isso são os mais velhos que ele ficava mas por que? mas por que? eu sempre fui dessas gente eu não vou explicar contável e incontável porque eu não entendo eu não consigo explicar algo que eu não entenda ponto tá bom então basicamente o que a gente vai ter aqui de uma forma geral líquidos se enquadram nessas palavras que não vão pro plural grãos de uma forma geral com algumas exceções do tipo bens né mas grãos a gente também coloca palavras abstratas então conselho né eu sei que a gente fala eu vou te dar dois conselhos em inglês você não fala I'm gonna give you two advices a gente trabalha com a palavra piece of palavra abstrata sentimentos não vão pro plural tá vendo? abstrato então eu prefiro dividir em grupinhos que pra mim pra minha lógica pra essa cabecinha aqui faz mais sentido então piece of advice piece of information or pieces tá? se você quiser transformar pro plural pieces of advice pieces of information entre outras coisas Érica você falou que a palavra no singular é sempre singular e você me taca uma palavra aqui com S você tá agora você doidou de vez não primeiro que você tá confundindo meu amor new é um uma não adjetivo que significa novo nova certo? that's my new car she's new here e como eu já falei no início dessa aula a única coisa que vai pra pro plural que entra no plural que entra na regra do plural é o que? substantivo são nomes carro aqui não tem substantivo nessa frase adjetivo qualidade não tem plural those new houses are big não falo bigs eu falo big eu não falo news eu falo new não não você colocou news aqui o que que é news já que você falou que new é novo nova e você falou que não vai plural porque é adjetivo então o que que é esse trem que você colocou aqui esse trem que eu coloquei aqui é uma outra palavra e essa outra palavra significa notícia boa Denilson quem mais? Magno gostei de ver Elton gostei de ver quem mais? Claudete adoro muito bem então essa palavrinha aqui significa notícia novidade então the news is desculpa gritei the news is good today as notícias a notícia está ou estão boas hoje essa palavra vai ser sempre no singular e por mais que a gente diga the news pra falar as notícias ou a notícia vai ser sempre is não existe the news are the news is mas pra quando eu tô falando sobre notícias então isso daqui não é novo nova isso aqui é outra coisa tipo irmão gêmeo que tem uma pinta gigante aqui ó essa é a diferença do new do news o news tem um s e significa notícia irmãos gêmeos são pessoas diferentes não são a mesma pessoa o joão e o pedro um gosta de basquete o outro gosta de voce eles tem a mesma carinha né mesmo são cópia mas um tem uma pinta gigante que dá pra saber que é o joão o pedro não tem pinta tá então é isso aqui é cuidado tá vendo ó soup ó coloquei um s aqui que não era pra pôr quer dizer existe soups mas aqui não tem s não tá gente aqui é pra seguir todo mundo depois na hora de mandar lá no telegram eu arrumo essas coisinhas que passou aqui news tem s mas aqui acho que eu me empolguei com s é soup soup então toda vez que você quer falar que você come pão independente da quantidade você estiver falando de uma forma geral que você gosta de tomar café que você come arroz com feijão rice and beans tá ou quando você tá falando de palavras abstratas então líquidos grãos de uma forma geral e palavras abstratas sim nós temos algumas palavras que fogem isso por exemplo sabonete eu não falo soaps eu falo soap tá o plural do sabonete é sabonete é soap vai ser sempre soap o que mais fish já é aceito fishes tá você pode falar das duas formas inclusive aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra tem aceito das duas formas tanto faz aqui entra naquela do volcano volcanoes só que aí seria o s aqui na verdade é fish sozinho sem nada sem plural e fishes então sempre vai ter uma palavrinha ou outra que não corresponde a regra e essa como é que a gente aprende não é com lista não é com papel que você vai botar na sua geladeira e ficar decorando aquelas palavras não é com a vida é tentando praticar o máximo que vocês puderem incluindo o soap tá segue aqui com essas palavrinhas com esse grupo que eu dei pra vocês que eu acho que na hora de memorizar é muito mais fácil agora vamos lá de novo pro inglês fora dos livros onde acontece na vida real e que a primeira vez que eu ouvi eu olhei pra cara da mulher eu falei assim oi como gente eu mudei mudei pros Estados Unidos em 2015 quer dizer eu vim pela primeira vez em 2015 e me mudei oficialmente em 2016 que foi quando a gente tava com o visto a primeira vez a gente tava com o visto de turismo né vamos dizer assim segunda vez que a gente se mudou pra cá a gente começou a ter mais experiência saiu mais nananana aí a gente foi beber café fui lá num diner aí eu falei assim I like two cups of water of water não of coffee two cups of coffee treinar gastar o inglês né gente já que tá no lugar pra falar inglês vamos gastar né esse negócio de não aí ela falou assim oh two coffees aí eu oi aí depois eu comecei a ouvir two waters my life is a lie no gente vira e mexe a Letícia é minha funcionária gente lá me ajuda muito com as coisas do curso das redes sociais também e aí vira e mexe eu falo assim lê você não sabe o que eu descobri ah quando eu descobri recentemente que many things tá certo eu falei pra ela eu falei assim você não vai acreditar o que tá certo ela o que aí eu compartilho ela falou não é mentira eu não aceito eu falei eu também não aceito mas é verdade isso aí tá certo enfim isso aqui eu contei pra ela ela falou você não acredita my life is a lie eu falei é Letícia my life is a lie to you I also agree with you então olha um monte de gente já falando what the hell what pois é calma que tem uma explicação tá calma que eu vou falar já pra vocês no início eu falei assim ah vai ver ela não sabe falar inglês certinho bonitinho porque é igual português né gente no Brasil tem muita gente que fala português errado nos Estados Unidos não se don't fool yourself não se enganem que ai americano meu amigo é americano e ele falou isso gente americano também erra tá gente americano claro eles ajudam muito mas não é Deus a ponto de saber tudo perfeitamente americano também é mas não é esse o caso não ela não tava errada isso não não tava maluco a mulher não tava maluca não então quando ela falou two coffees eu travei eu falei hum ué como assim minha vida inteira aprendi errado e ai eu comecei a reparar nos menus nos menus nos cardápios red wines olha o S craft beers olha o S pera ai eu vou até essa parte aqui pera ai gente aguenta ai ah mas não vai adiantar eu ia fazer eu ia puxar a tela inteira mas ali não tá na tela inteira mas enfim eu ia fazer uma mudança aqui mas não adianta é deixa eu dar um zoom olha aqui ó craft beers olha aqui embaixo beers tá vendo beers aqui eu dei um zoom muito grande isso não vai dar pra vocês lerem oxe oh a pessoa ixi ixi peraí peraí gente aguenta aí aguenta que a pessoa como é que eu dou o zoom aqui agora aqui achei o zoom a pessoa é 10 a 0 pro negócio pronto chega de zoom não vou dar zoom não vocês tão enxergando eu acho né tem aqui ó soups of the day soups of the day red wines aí eu comecei a reparar nisso eu falei pronto não vou mais dar aula de inglês gente eu já tive vários momentos na minha vida que eu falei eu tenho vergonha eu não vou dar aula de inglês não gente como assim eu aprendi um trem então eu tô ensinando errado porque eu carrego uma responsabilidade muito grande na hora de ensinar eu verifico trocentas vezes a mesma informação por mais que eu já ensine inglês há quase 20 anos eu ainda confiro porque eu tenho muito medo de ensinar alguma coisa errada eu tenho uma responsabilidade não importa se é no meu curso pago ou se é na aula grátis aqui pra vocês a minha responsabilidade é a mesma então a hora que eu comecei eu falei não não vou mais dar aula de inglês não vou mais dar aula de inglês eu pedi tudo errado aí eu comecei eu falei calma respira conta até 10 calma não 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 freak out erika this is just something different vamos lá que eu vou explicar pra vocês porque que isso acontece tem uma razão de ser tá isso aqui não é out of nothing não é do nada não toda vez presta atenção nisso agora é sério toda vez que a gente tá falando de variedade eu não estou falando de quantidade eu estou falando de variedade a gente pode falar waters calma que eu já vou explicar o porquê do waters coffees beers wines vou falar do menu aqui da onde vocês estão vendo wines beers o que eu quero dizer com wines você pegou o menu você pegou o cardápio você vai ter red wine white wine rosé wine sparkling wine champagne você vai ter uma variedade e fora os tipos você tem as marcas você tem os mais caros os mais baratinhos como estou falando de variedade você vai colocar no seu menu você pode colocar você pode falar a respeito disso sobre wines how many wines are we gonna put in our party are we gonna offer in our party what about beers how many different types of beers are we gonna offer então beers é quando a gente tem lá IPA tem a sei lá a gente não entende muito cerveja mas os vários tipos de cerveja são vários tipos soups é porque vai ter o sei lá butternut squash soup vai ter o chicken and tomato soup vai ter broccoli and cheese soup são variedades então a gente fala soups of the day beers aqui ó cores light but wiser but light o que mais? tá bom as menorzinhas eu não enxergo tá agora quando a gente deixa eu ver se eu acabei colocando aqui ó quando a gente fala em coffee coffees water waters isso daqui é um jeito informal que a gente tem de falar de quantidade no dia a dia então se você e não é só em restaurante não tá se você tá na casa da sua amiga ela é americana enfim vocês estão numa festa sei lá você quer duas águas que é pra você e pra sua amiga sei lá você vai falar two waters two coffees two wines two beers three beers ten beers eu posso falar também por exemplo sugars ó sugar né lembra que eu falei de grãos de né a gente sempre vai usar sem plural mas eu tenho a palavra sugars pra falar da variedade de açúcar porque açúcar tem o açúcar da fruta tem o açúcar refinado tem o açúcar o brown sugar tem vários tipos de açúcares o magro gente que doideira isso aqui é vida real gente isso aqui é uma coisa que você vai ver a torta direito quando eu comecei a ver wines waters sugars oi como assim então vamos lá pra alguns exemplos ó variety and quantity not mentioning the container então isso daqui essa quantidade é quando você não tá falando do então você não precisa falar two cups of water two glasses of water two cups of coffee não two coffees two waters no inglês do dia a dia é isso que vai acontecer e vocês vão ouvir muito aliás me prometam que vocês vão começar a prestar mais atenção daqui pra frente em vídeos filmes séries porque a chance de vocês ouvirem waters coffees agora que vocês sabem que isso existe que tá errado de repente você não ouviu por engano que é real eu já ouvi em um seriado eu gosto muito por exemplo Grey's Anatomy tava vendo Little Fires Everywhere vira e mexe tem sempre uma situação onde eles falam alguma dessas situações é muito comum these sugars are healthy tô falando aqui por exemplo do açúcar da fruta então imagina que eu tenho quatro frutas aqui a gente tá discutindo de açúcar eu falo come on these sugars here are healthy or beers are all on tap todas as nossas cervejas elas são no gente tap é na oxe Maria é na torneirinha sabe a torneirinha we call it on tap tá não é de repente na latinha nem na garrafinha é naquela torneirinha que ele pega joga assim ó tá aquilo ali é tap ah se tem um barril também que você põe a cerveja dentro seu chope você fala que é on tap as well isso na torneira Alexandre obrigada two waters please pode ser dois copos duas garrafas tá two waters se você quer garrafa pode ser que de repente você chega num lugar eles tem em tem tap water imagina que você fala assim você chega num restaurante você fala assim two waters please geralmente eles vão te trazer tap water tá porque é grátis lembra que água aqui nos Estados Unidos água de tap water água de torneira gente dificilmente vai ser da torneira da pia tá quando se fala torneira tap water é a torneira sabe fountain machine fountain machine aquela máquina de refrigerante isso se chama fountain machine em inglês nessa fountain machine vai ter vai ter coca agora não vai ter não vai ter coca vai ter fanta vai ter um monte de coisa um monte de opção e vai ter opção de água então é dali que vai virar água que eles vão te servir água filtrada perfeitamente pra beber isso se chama tap water tá da torneira so vamos supor que você fala assim two waters please eles podem perguntar assim tap or bottle tipo garrafa ou da torneira porque se for garrafa eles vão te cobrar tá água da torneira eles não cobram é grátis mas da garrafa sim tá so mas assim não seria comparado ao português que as pessoas falam nós vai não gente isso aqui gramaticalmente é correto tá é vamos dizer assim é uma short form vamos dizer assim que o a gente fala we are friends aí a gente tem opa friends aí a gente tem we're friends quando a gente fala two waters isso aqui vamos dizer que a contração tá é só uma forma de dizer tá gente pelo amor de Deus não desenhe isso ao pé da letra tá não desenha o pé da letra não diga o pé da letra two bottles ou two glasses sei lá dependendo do que você quiser dizer do container que você quiser usar of water é a mesma coisa só que isso aqui é mais comum isso aqui é mais usado gente isso daqui independente da pessoa ser extremamente letrada saber o inglês português enfim perfeitamente e a pessoa que erra no inglês e erra enfim nos outros idiomas tá bom agora uma pergunta que muitos de vocês me fazem inclusive meus alunos eles passaram por essa aula de plural recentemente aí veio muita dúvida como é que eu falo eu falo two breads não vamos lá e vamos entender o que é o loaf porque eu já vi muita gente falando sobre fatia de pão não é fatia de pão não gente loaf não é fatia loaf é um pão já feito assado num tamanho único pra você comprar consumir o que você quiser isso é um loaf tá loaf of bread quando a gente fala a palavra bread bread é pão só que quando a gente fala eu como pão eu gosto de pão a gente tem um canal no youtube que é só como fazer pão tem 834 milhões de pães tem pão de batata tem pão francês tem pão de leite tem pão fatiado tem pão tem um milhão de pães quando você quer falar que você come pão que você come uma fatia de pão enfim etc e tal você pode sim falar o loaf que a gente geralmente pensa naquele pão italiano que seria um exemplo bom de loaf tá se você falar one loaf of bread você está comendo um pãozão que que é o bun bun é pão em inglês mas é um tipo específico de pão geralmente o pão de hot dog e pão de burger quando você faz lanche o hamburger você usa bun que são esses pães molinhos sabe isso se chama bun em inglês como eu falei geralmente o do cachorro quente e também o do o do hambúrguer toast na verdade é o pão fatiado só que ele é torrado quando você vai em um diner quando você vai tomar café da manhã fora em algum lugar principalmente num diner você não fala I want bread eu quero pão que acompanhe o meu ovo eu quero que acompanhe com pão você não fala bread você fala toast porque vai vir um pãozinho fatiado torradinho só que se você for no mercado você não vai comprar toast você vai comprar quer dizer até vende os toasts o little já pronto os toastzinhos assim que é de pão italiano cortadinho eles chamam de toast mas o ponto é se você quer o pão tradicional fatiadinho pão de fatia pão de forma que a gente fala em português a gente chama sliced bread sliced sliced bread então eu como dois pães de manhã você precisa explicar um pouquinho mais porque até em português não dá pra saber muito o que é são dois pães francês são duas fatias de pão fatiado então você falaria I have I eat two slices of bread or I have two toasts in the morning two buns todas essas três palavras todas essas três é ótimo essas três palavras elas vão pro plural mas você não falar I eat two breads porque a palavra bread é uma palavra geral ela é uma palavra que quer dizer muitas coisas tipo você não tá dizendo nada quando você fala I eat two breads por isso que você não usa breads tá bom e o loaf é aquilo que eu te falei é diferente ó o Janderson já é profissional ele falou massa fina é o bun esse eu já não consigo te explicar se é massa fina ou se é massa grossa mas se ele tá falando a gente acredita é igual a torrada aqui no Brasil eu não lembro muito bem da torrada a torrada que eu lembro no Brasil é o pão francês que ficou amanhecido isso aí minha mãe minha avó sempre fez o amanhecido o que você faz pra aproveitar o pão você corta em fatia põe lá um orégano um salzinho bota no forno e isso vira torrada isso pra mim sempre foi a torrada não sei pra vocês isso pode ser um toast mas o toast que eles servem aqui nos diners é o pão de forma que eles passam uma manteiguinha deixa eu ver colocar uma fotinha adoro exemplificar com foto gente que nada melhor do que uma imagem aqui ó pronto isso aqui é toast tá vendo é um pão fatiado só digitei toast ali tá vendo é um pão fatiado com é que ele foi na torradeira na toaster então aí ela fica torradinha pode ser qualquer pão pode ser ah tem vários tipos de pães um dia a gente pode fazer uma aula só de pães se vocês quiserem toast é pão de forma torrada boa Cláudia that's it toma água Erika vou tomar quem falou Denilson vou tomar eu desliguei a Alexa pra ficar falando drink water que ela fica toda hora drink water tô tomando água Denilson ele é meu aluno ele sabe que eu tenho que beber água porque se eu não bebo água já era né precisamos beber água muito obrigada pelo lembrete vamos lá so that's the difference got it vamos lá gente vamos em frente pra gente não estender tanto assim a aula vai general rule agora vamos falar do outro lado da Gabriela a gente falou de uma de um modelo Gabriela agora vamos pro segundo então tivemos o singular que é sempre no singular vimos algumas situações do dia a dia agora vamos lá falar do plural essas palavras agora aqui não tem exceção não tá gente agora é sempre assim mesmo essas palavras serão sempre no plural police police não é policy que fala é police gente poli 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 vocês já repararam que policial nunca anda sozinho né e a propósito policial em inglês não é police opa policeman ou mais comum aqui ainda nos Estados Unidos eu não assim policeman eu acho que eu só vi mais também nos livros deve ter ser comum em algumas regiões do país eu nunca ouvi eu ouço muito police officer ou só officer tá é o jeito mais comum police officer mas ainda assim police officer plural police officers mas quando eu quero falar que a polícia tá vindo na minha casa porque ouviu um barulho the police are porque é plural coming in a few minutes police é sempre é tipo cop é tipo cop exato tá você pode usar cop na verdade é uma gíria tá cop é uma gíria pra policial cop cops mesma coisa tá policeman se for mulher police woman se for plural police women e essa parada tá peraí deixa eu só make sure né police é quando faz tempo que eu não escrevo uma palavra eu gosto de double check ainda mais ao vivo so that's it continuing jeans jeans gente jeans eu não sei se vocês sabem disso mas vamos lá eu gosto de explicar tudo na aula jeans jeans é calça jeans tá se eu tenho uma blusa de jeans eu não falo jeans tá pra quem não sabe vou explicar a palavra se eu tenho uma blusa uma jaqueta um vestido a gente usa a palavra denning deixa eu só ver se termina com N mesmo é termina com N pronto é denning I have a denning não é denin é denning denning dress I have a denning dress ah que mais sei lá denning jacket não é jeans jacket tá a gente sempre fala a palavra denning denning jeans é a calça jeans você pode usar o short jeans também serve tá calça ou shorts a parte de baixo jeans pronto a saia não opa saia não a gente fala denning mesmo mas calça ou short a gente fala jeans sempre no plural em inglês a lógica acontece por causa das duas pernas desculpa gente acontece por causa das duas pernas toda vez que a gente fala de calça de uma forma geral vai ser sempre no plural trousers pants jeans shorts essa é a lógica são as duas pernas então é sempre no plural então você vai falar my pants are dirty the shorts are cheap sei lá tá bom denning shirt isso Elvis boa aprendi uma nova sempre achei que denning fosse a pessoa uma marca não denning é jeans em inglês só que é o material é o tecido tá se essa blusa aqui fosse de jeans do tecido jeans tá seria denning que a gente fala não jeans jeans é calça jeans I love I love wearing jeans everyday eu gosto de usar jeans todos os dias tá bom Rafael falou denning é brim eu não sei o que é brim brim significado significado eu falo gente a gente aprende 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 morre burro não sei o que é brim ai ele tá colocando inglês aqui pra mim alguém coloca pra mim o que é brim gente eu não sei o que é brim minha sogra se ela estiver assistindo ela vai falar como assim você não sabe brim ela ama costurar ela ama tecido ela entende todos os tecidos ela olha pra mim e fala assim como assim você não sabe que isso é algodão eu não eu falei me ensina porque eu não sei o que é não enfim não sabia essa do denning acho que brim é um tecido em português gente se brim é o jeans Alexandre falou que jeans é o brim então é gente eu não sei brim pra mim é tecido se o tecido se brim é o tecido de jeans então é pronto é o tecido jeans em português aprendi essa adorei tá então é o brim tá então denning é brim glasses gente glasses aqui eu não tô falando de copos eu tô falando disso aqui ó óculos porque o óculos tem dois vidrinhos vocês estão vendo então a gente fala glasses mesma coisa óculos de sol sunglasses óculos aqui ó aqui ó scissors these are scissors scissors this in here scissors because we have two parts one two my scissors are owed I paid a dollar in my scissors tá bom already tamo terminando a aula gente aqui mais uma exceçãozinha as palavrinhas aqui são muito poucas palavras aqui agora exceção de exceção de exceção de exceção de exceção é muito pouquinho e são palavras importantes que a gente usa no dia a dia por isso que eu trouxe tá aí uma outra coisa eu não vou trazer gente por mais que sejam nos livros por mais que seja parte do curso básico de inglês se eu perceber que alguma coisa que não é usado no dia a dia tipo palavras eu não vou trazer palavras que a gente não usa no dia a dia pode ser que de repente você não use analysis basis crisis mas são palavras bem comuns principalmente no mundo dos negócios então eu tô trazendo plural pra vocês aprenderem então es a gente troca por es crisis crisis aí a pronúncia é uma linha de diferença tá analysis analysis basis basis e aí por último terminou em um a gente muda pra a por exemplo agora muita gente vai mandar curriculum vitae curriculum or resume que é bem mais comum curriculum é mais comum no inglês britânico tá inglês americano é resume resume like this resume no inglês britânico é mais comum CV curriculum vitae qual que é o plural de currículo curricula curricula pois é datum data com relação a dados aqui eu tô falando tá bacterium não é data de dado bacterium bacteria a palavra bacteria é no plural não é uma bactéria que são bactérias memorandum memorandum e pra gente terminar a aula meus amores eu trouxe um quote que vocês vão amar e aí a gente vai aproveitar pra falar um pouquinho disso ah não porque parte 3 peraí calma ah compound compound words não acabou a aula não gente tem mais uma parte eu falei assim como assim parte 3 pessoa louca ela que prepara gente só que prepara esse material essa parte 3 inclusive inclui hoje by the way mas vamos lá tem mais uma parte tudo certo gente so far sogo já tô quase terminando tá prometo que essa última parte é só um trechinhozinho não tem muito slide aqui não resume vem do francês right vem vem do francês já tá acabando passar rápido ai que bom João Carlos obrigada as palavras terminadas em um são do latim Alexandre Alexandre exatamente tá essas palavras vêm do latim crisis analysis and bases are words that I use every day tá vendo o Rafael falando então tem palavras aqui que elas são muito úteis por isso que eu trouxe o plural delas tá bom vamos lá parte 3 e aí a gente acabou compound words são palavras compostas e por que que eu trouxe isso porque aqui é outro erro comum que muita gente comete por exemplo pega a palavra escova de dente toothbrush escova de dente aí vai colocar o plural aprendi que tooth é teeth então vai falar teeth brushes não só uma coisa eu não vou explicar agora sobre palavras compostas de uma forma geral porque gente não é só isso o buraco é um pouquinho mais embaixo a gente tem palavras compostas são duas palavras juntinhas né tipo elas podem ser uma só ou podem ser duas que querem dizer alguma coisa do tipo translations earrings a gente tem com qualidade com adjetivo junto com substantivo a gente tem com verbo a gente pode fazer palavra composta com várias coisas então eu não vou focar nisso agora porque a gente já teve conteúdo demais a gente pode fazer uma aula só de compound words trago o plural de cada uma delas hoje eu queria trazer dessa parte específica que é onde eu vejo mais erros comuns aqui quando a gente tiver nome e nome ou seja substantivo substantivo a gente sempre vai colocar o plural referente a última palavra então estação de trem train station o plural só vai na última train stations não é trains stations é só na última toothbrush é toothbrushes não é teeth brush nem teeth brushes é toothbrushes english class english classes ó earring that's an earring earring e isso aqui né a orelha earring ear rings como se fosse anel pra orelha por exemplo school bus school buses não é schools buses tá bom alright guys o o é igual e e sempre né não o meu português é intermediário toothbrush to toothbrush teeth brushes é desconsidera caixa alta que é um tipo de diz brim 100% algodão é usado em cozinha pela sua resistência o brim muito utilizado em construção civil traz conforto para os funcionários olha Jonas sabe a gente eu adoro aprender com vocês eu não sabia disso brim 100% algodão é usado em cozinha que legal olha nunca mais vou esquecer agora eu vou até ligar pra minha sogra depois dessa eu vou falar assim ai eu comprei um negócio de brim ela vai olhar pra minha cara ela vai falar assim oi como assim brim você sabe que é brim tá quero tudo de brim agora vamos lá gente pra gente acabar essa aula então eu falei pra vocês então da palavra composta o plural é sempre na última palavra cuidado com isso tá bom o Magno falou assim que o Jonas que falou do brim vai ganhar uma estrelinha ganhou mesmo tá bom olha se todos vocês vão ganhar gente vocês são muito dedicados vocês estão quase duas horas aqui comigo gente presta atenção e um dia antes de feriado ainda tô muito indignada tô muito indignada eu li índigo ali indignada mas eu tô indignada mas de felicidade também tem o índigo não gente não muda os nomes não vocês vão ficar mais doida do que eu já sou vamos falar de um quote que vocês vão adorar qual é o plural de mouse mouse rato né ratinho plural de mouse é mais lembra que eu ensinei isso pra vocês né a gente não fala mouses plural de mouse é mais aí teve um cidadão o Christopher Moorley que ele falou assim the plural of spouse is ó spouse a palavra spouse is spice que é justamente ó seguindo a mesma lógica ó spouse spice tá vendo ó mesma lógica isso daqui é uma brincadeira que ele fez gente porque o plural de spouse não é spice tá spouse pra quem não sabe é o seu parceiro romântico sexual enfim tá é a pessoa com quem por exemplo to kiss my spouse é a palavra é o cônjuge pronto spouse é a palavra não é a palavra assexuada que fala é a palavra sem gênero é assim gente me ajuda é a palavra que você não tem masculino e feminino tá spouse é a palavra geral pra falar é cônjuge tá seja o seu parceiro homem seja seu parceiro mulher então você fala spouse tem uma dica s o é o mesmo que significant other isso aqui é uma expressão muito comum em inglês do dia a dia pra você falar pra chamar de o seu parceiro ou a sua parceira a pessoa com quem você está namorado namorado casado casada enfim tá então é a mesma coisa significant other significa your spouse or the person that you are related that you are related that you oh meu Deus that you have a relationship tá bom opa opa comum comum de dois gêneros muito obrigada Alexandre a droga vocês me ajudam viu palavra invariável isso companheiro parceiro cônjuge isso tá isso aí mesmo gente spouse relative então relative é um na verdade o relative é o seu como é que a gente fala em português é o seu familiar então não tá ele é um tipo de familiar mas quando você fala familiar pode ser seu primo seu tio sua tia sua avó que é um relative tá spouse ele é necessariamente o seu esposo a sua esposa o seu parceiro é uma palavra neutra tá não não é ah tá sibris eu achei que ele tinha falado que é irmãos não tá sibris é irmão de uma forma geral isso tá eu achei que você tava traduzindo pra irmãos então voltando aqui the plural of spouse is spouse e essa brincadeira eu acho que faz todo sentido porque the plural of spouse o plural de esposa de relacionamento vamos dizer assim o que que significa espais a palavra espais sozinha significa tempero a ideia por trás desse quote de hoje é que pro relacionamento dar certo tem que ter um tempero né aquela coisa é bem que ele fala assim frio frio ou quente morno nunca então tem que ter um spice tem que ter um tempero por isso the plural of spouse porque pra ser plural pra ser né duas pessoas né plural de ter várias pessoas tá gente pelo amor de Deus the plural no sentido de dois tá is spice é é o tempero vamos dizer assim spice food exato tá bom meus amores então é isso por hoje vou deixar aqui essa última telinha só rapidinho pra quem não viu o início da live e as minhas redes sociais lá no linkedin não deixa de me seguir no meu erica na américa podcast gente o meu podcast saiu episódio número 16 não deixa de conferir que tá muito especial vai lá no meu telegram não sei se o tuca tá aqui vou pedir pra ele colocar o link pra mim por favor erica na américa squad lá no telegram assim que a gente acabar aqui gente eu já vou subir o pdf e amanhã porque eu preciso gravar ainda o áudio então amanhã que eu vou mandar o áudio e os exercícios mas hoje eu já consigo mandar o pdf pra vocês acompanharem tá bom meus amores muito obrigada a todos os meus alunos meus grasshoppers do curso pessoal do squad a raquel colocou hashtag squad muito obrigada quem ainda não faz parte de nenhuma nenhum grupinho vamos dizer quiser ser juntado quem não quiser também gente já tá aqui comigo toda quinta-feira eu já fico muito feliz eu quero agradecer deixa eu voltar aqui minha telinha eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês meus amores cadê? pronto quero agradecer a cada um de vocês por vocês terem ficado aqui há quase duas horas gente nós temos mais de 300 pessoas ao vivo por quase duas horas isso pra mim é um presente imenso assim é eu fico muito 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 feliz eu preparo tudo isso com muito carinho cada vez que eu penso num assunto em alguma coisa que possa agregar que possa ajudar tudo isso vocês sabem que não tem letras pequenas gente eu tenho o meu curso de inglês eu tenho os meus English Bytes eu tenho aonde eu ganho meu dinheiro eu tenho o meu trabalho mas poder fazer esse trabalho gratuito pra vocês porque eu sei que principalmente nesse momento que tem tanta gente desempregada tem gente que de repente tá empregada mas tá numa situação delicada com corte de salário e tem que estudar inglês porque quer melhorar de vida por alguma razão é eu só quero que vocês contem comigo eu sou exagerada sim seja no meu curso seja nas redes sociais porque eu quero entregar o máximo de conteúdo eu tenho muito prazer em fazer tudo isso eu me divirto muito tem dias que eu trabalho 14, 16 horas em um dia mas eu tenho muita energia porque eu gosto de fazer tudo isso e ter esse carinho de vocês ter vocês aqui comigo gente 557 likes muito obrigada porque isso vai me ajudar demais a divulgar compartilhem essa like com todos os seus amigos que querem aprender inglês gente semana que vem quinta-feira que vem a gente tem uma nova aula tá bom passem lá no meu telegram não deixem de fazer parte em breve a gente vai começar aliás daqui uns dias desafio 15 em 15 são 15 minutos por 15 dias consecutivos 15 minutos de dedicação no inglês que eu vou sugerir as atividades então não deixem de fazer parte do meu telegram tá bom vai lá pro instagram vai lá pro youtube vocês já estão aqui pro linkedin também tá bom meus amores thank you so so much I really hope you enjoy tomorrow gente só uma coisa a gente já tá com 15 aulas aqui contando com essa aproveitem amanhã o fim de semana pra assistir as outras aulas quem ainda não assistiu todo o material das 14 aulas anteriores tá lá no meu telegram é só pegar o áudio e o pdf tá bom thank you so much guys have a good night take care of yourselves and enjoy the rest of your night bye 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 ai gente só eu